Estamos aqui na Hungria, em Budapeste, em início de Pernambuqueira. Temos esse dia lindo e daqui podemos ver o Parlamento. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. A Ponte das Correntes e este é o Rio Danúbio. Música A vida na Europa é difícil A vida na Europa é difícil A vida na Europa é difícil